Repórter Frinap, oferecimento, farmácias São José, tradição em cuidar de você, duas lojas em Erechim, na 7 de setembro e na Aratiba. Olá pra você que acompanha o AU Online, seja bem-vindo. Agora, aqui no estande do AU, eu estou recebendo a coordenadora da programação da Cidade da Cultura da Frinap 2022, Sandra Borgini, para falar um pouquinho de um evento que acontece amanhã aqui no parque, que sem dúvida você não pode perder juntamente com a sua família. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigada pela oportunidade de a gente poder estar divulgando diariamente as nossas atividades da Cidade da Cultura. E amanhã, então, nós teremos um grande show e aqui fica a oportunidade para todas as pessoas que não vieram ainda à feira a participar do show do Tributo à Team Maia, um show totalmente gratuito, que será na Arena, né? No palco principal dos shows, onde as pessoas terão a oportunidade de prestigiar esse grande show, um Tributo à Team Maia, às 20h30, amanhã, que será quinta-feira, no palco principal. Olha, que bom, né? O pessoal aí sai do trabalho, né? Pega as crianças aí que estão, às vezes, algumas instituições escolares de semana, vai aí, depois sai, vem com a família aqui para o parque, faz aquele lanche e pode acompanhar um show de qualidade. Por falar em show de qualidade, olha, as apresentações da Cidade da Cultura estão uma mais linda que a outra e ontem, né? Todos os locais, inclusive, lá na Cidade da Cultura, ficaram super lotados, o público presente e participando e as atrações muito bonitas, né? Que avaliação você pode fazer do evento até esse momento? Então, nós temos nos reunidos com toda a Comissão da Cultura no final de cada dia e feito essa avaliação. Todos os espaços, todas as propostas estão agradando ao público. Ontem, né? Especialmente foi o dia que mais teve gente no parque, nós, todos os espaços já não tinham mais condições de absorver tantas pessoas que procuravam as ações culturais. E aqui fica o nosso convite, né? Nós estamos aqui praticamente na metade da feira, temos mais quatro dias, né? Hoje, com atividades que vão intensamente também até as 22 horas, mas aí segue toda uma programação que tem muita, muita, muita atividade por acontecer. Terá muita surpresa ainda, termos festival das etnias, tem muita música, tem muito teatro, tem muita dança, tem muita banda, né? As bandas têm feito uma diferença no parque, tem a trupe que está recepcionando as pessoas, tem os shows na Fenamate, né? Que tá uma delícia ficar curtindo na varanda, né? Na varanda da Fenamate. A Fenamate tá com uma proposta linda para as pessoas poderem entrar na Fenamate, conhecer os produtos que são feitos à base da erva mate, conhecer o processo, né? Da própria erva mate, as pessoas poderem tocar na erva mate. Tem crianças que não conhecem, né? Que não têm essa condição, assim, de poder chegar perto, entender o que realmente, como é que se faz, como é que chega ao processo da erva lá na cuia. E lá tem toda essa possibilidade de poder conhecer, de conversar com os ervateiros que estão lá. E na Cidade da Cultura, nós temos a Feira do Livro, né? O Patrono está lá recebendo a todas as pessoas, temos exposições, tem uma trilha literária que é uma alegria entrar lá. As crianças estão voltando várias vezes porque ela é mágica, né? São diferentes personagens dentro de tendas, onde eles vão contando histórias lindíssimas e mágicas. Então, as crianças saem cantadas. Temos muitos espaços nos três andares da Cidade do Polo, né? Na Cidade da Cultura, Fenamate. E no parque todo aí, que a gente se propôs a trazer atividades para todas as idades. E o mais importante que a gente tem que falar é que todas as atividades são gratuitas para a comunidade, né? Ou seja, você que está assistindo a gente quer trazer a sua família para ver um show de qualidade, um show de família, uma atração especial para as crianças para ficar no imaginário. Todas as atrações são gratuitas. Inclusive, essa que eu quero lembrar, que amanhã à noite, o show do Tributo ao Tim Maia, né? Esse grande cantor da música brasileira, que acontece na arena de shows e a entrada é gratuita. Coordenadora, muito obrigado pela sua passagem aqui pelo AU. Volte outras vezes. A gente fica muito feliz e uma boa feira. Nós que queremos agradecer. E a gente fica aqui, o nosso convite, para que todas as pessoas que venham até a feira venham aproveitar essas delícias da cultura, essa explosão que a gente fala de cultura que está acontecendo aqui na Freenap 2022. Então, venham. Nós estamos aguardando vocês. Freenap 2022 é aqui no AU Online.